E agora, pessoal, vamos ver como entrar, como acessar a sede, a Secretaria Digital. Aqui na sede, a Secretaria Escolar Digital, eu digito o login, mas qual é meu login? O login é o seu RA e tem que colocar SP no final, tem que colocar o dígito SP, então o formato é esse, a senha, é a mesma senha do aplicativo, a mesma senha do Classroom, mas eu não sei a minha senha. Do ladinho de acessar, tem esquecer a senha, por aqui você pode recuperar a sua senha, mas eu não sei meu RA, eu desço aqui embaixo, olha, consulta de RA, clico aqui, acho o RA. Se eu já sei tudo isso, vou fazer o login. No meu caso, sou professora, não tenho RA, meu login é um pouquinho diferente, mas só para vocês entenderem como entra. Aqui, quando entrou, a carinha do site é o mesmo para mim e para você. Então, olha, aqui nesse retângulo laranja, acima à direita, tem meu nome, ou o nome do aluno, quando está logado na conta do aluno. Quando eu clico aqui, olha só que mágico que eu descubro. Eu descubro o meu e-mail institucional via Microsoft e meu e-mail institucional via Google. O meu e-mail via Google é justamente o que eu preciso para entrar no Google Classroom. Então, a Secretaria Escolar Digital é o olho de tandera da vida do estudante, ela é o olho de Sauron que tudo vê. Tudo que você precisa saber de dados do aluno está na sede. Ah, mas eu não sei, você vem aqui e pergunta para a sede que ela sabe tudo. E se ela não souber, pergunta para mim ou para o professor Luiz, que a gente também sabe. Então, mas queremos instrumentalizar vocês para que vocês consigam resolver os problemas do dia a dia, porque as informações estão aí para vocês. Então, os caminhos são esses. Para entrar no Classroom, eu preciso do e-mail via Google. Aquele que é arroba al, no caso de vocês que são alunos, ponto educacau.sp.gov.br. Então, se você não souber, veio aqui na Secretaria Digital que aparece. Ah, mas eu quero fazer inscrição para ver se eu tenho direito ao chip que está tendo essa semana. Clico aqui, olha, à esquerda tem um quadradinho laranja com três risquinhos. Clica nele, para você vai aparecer outras coisas escritas, uma delas é aluno. Clicou em aluno, vai aparecer um menuzinho, vai ter lá pesquisa, interesse e chip. Clica lá, responde a pesquisa, enviar e aí daqui um tempo, não sei quanto, vocês vão receber a resposta se foram selecionados ou não para receber o chip. Então, aqui também vocês vão ter acesso às notas de vocês, a uma série de outras coisas, certo? Lá no aluno também tem minhas notas, enfim. Não vai ter agora porque ainda estamos no comecinho do bimestre, mas no final do bimestre vocês terão acesso a isso também. Então, tudo o que vocês precisam está na Secretaria Escolar Digital. Como eu entro, com o RA, com o dígito SP no final, senha do aplicativo.